E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Rendergames, aqui é o Hidem com mais um vídeo de Watch Dogs 2 pra vocês E hoje aqui galera, estou aqui jogando sozinho, estou com os mulas Vamos fazer um vídeo um pouco diferente galera, uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui no Watch Dogs É o seguinte galera, eu gosto de stalkear as conversas dos NPCs Mano, sai cada conversa bizarra Tanto conversa falada quanto chat de texto né, texto de celular E opa, tem uma moia rica ali E conversa de celular, ah não é moia, é um homem E conversa de celular também, que a gente hackeia o celular desse cara e fica ouvindo Por exemplo, essa primeira aqui ó Essa aqui é a Calista Klein, sei lá, viajando pela costa oeste Animação de filmes e tv E ali é a renda dela, vamos lá ver o chat dela Tá lá Que merda de bonecas são essas na sua mesa? Figuras de ação, nossa action figure O chefe acha elas legais Eles legais Então também Action figure, não é boneca não, é action figure Ó, action figure Isso aqui ó, é action figure Isso aqui é uma drynei Esqueci o nome dela Do World of Warcraft Ó, ó Estilosa, ó Estilosa Isso aqui é action figure Chamar isso de boneca é heresia Ai, Dakota Updick A destra cães guias Puta merda Que bosta Disseram por quê? Não, só dispensaram a gente Não consigo falar com ninguém no telefone Lá eu não retorno as minhas ligações Nenhum deles Liguei pros quatro e do nada Tão me dando um gelo Como assim? Mas acabaram de dizer que talvez A cidade avalece bilhões Tipo, isso foi ontem Pois é Porra Puta que pariu Sem pânico Como não entrar em pânico? Dois anos perdidos E a avaliação de oito milhões Desapareceu do nada Isso é palhaçada Acho que devíamos consultar um advogado Não sei Pra processar um investidor anjo Será que dá pra fazer isso? Anjo? Até parece A gente pode se queimar Do P da vida P da vida Tem umas conversas sérias Tem umas conversas engraçadas Umas conversas nonsense Total Chat do maluco aqui Michael Sewell Treinando para a maratona Balconista, hein? Tá, você não me... Você não quer me responder Então tá bom Você nem é tão grande coisa assim Na verdade, você não é nada Ótimo Já que sou nada Você pode parar de me mandar mensagem Ah, oi? Tipo, hã? E essa aqui? Meg Manson Compras frequentes De suprimentos agropecuários Como assim? Analista de fusões E aquisições Ah, vamos lá Eu fiz Eu me demiti Eu me demiti Estou tão orgulhoso de você Um dia de cada vez, né? E se alguém tentar fazer você cair em tentação? Como assim? Eu falo pra eles Enfiaram esses chocolates Bem no rabo deles Tá Não, obrigado Também funciona Será que é o quê? Vendedora de chocolate? Talvez Membro de clube de tiro Manicul Ah, meu Deus Tenho que trocar a fralda dele Ah, esse aqui eu já li, galera Então troca Pra que você tá me dizendo isso? Eu não vou conseguir fazer isso por muito tempo O filho não é meu Não é problema meu Suspira Eu vou ver se meu primo pode passar aqui Coitado Teve batida aqui? Não quero te apressar Mas dá pra sair da frente Não teve batida, não Ah, tem uma função bem legal Aquela ali, ó Um celularzinho com fogo Olha só Ai, meu Deus Celular Samsung, né? S7, ó Coitado Lá, lá, lá É o Samsung Note Como é que é? Note, né? Coitado Essa era uma usuária de Samsung Que pena, que dó Liga pra ambulância aí, tia Aí fica só assistindo A galera fica toda Fica toda Uh, o que aconteceu? Ih, chama o tiozinho Caralho, que susto Isso aqui é mira, bebê 911, diga qual é o tipo de emergência Acho que tá acontecendo um tiroteio O, o cara matou um mendigo, mano Caramba, que que é isso, cara? Eu tô falando, meu Acontece as coisas mais bizarras nesse jogo Vocês não tem noção A galera que quer só correr missão pra tudo que é lado Para um pouquinho Que tiver aí com o Watch Dogs Para um pouquinho Dá uma olhadinha nos NPCs Meu É bizarro É bizarro Vamos ver mais um Chase Vincent Adota cães Operador de telemarketing Ele Tinha peitos de verdade De verdade não Sabe, implantes E ela não tinha medo de mostrar a eles E o quadril dela era igual de uma mulher Não me ora desse jeito Eu não sou o viado Mas mesmo assim Ela é praticamente uma mulher, né? Eu peguei o telefone dela Só pra garantir Eu tô falando Eu tô falando, mano É desse jeito Roubou a cena Nem li o que o cara tava falando lá, mano Dá pra ver de novo? Não dá mais Eu fui babaca E comi o biscoito inteiro A Cat me falou Come, isso é verdade Mas eu não queria ser bocó Então eu comi tudo E fui jogar videogame Sem nem lembrar que tinha ingerido Um grama de narcótico Passou mais ou menos uma hora quando eu pensei Ah, verdade Não era pra eu estar sentindo Mas eu nem consegui concluir esse pensamento Porque minha cabeça fez tipo Uh Parecia que tinha um ímã me grudando inteiro no sofá Foi só um grama Mas olha Pareceu uma tonelada Ei, amor Oi, amor Tá tudo bem? Eu só queria ouvir a sua voz Você tá bem? Dia difícil só Sei que você tinha planos pro jantar Posso cancelar? Não cancela Vai E... e depois? Posso dormir com você? Quero conchinha Eu ia adorar Filminho? Quem sabe Sorvete de nozes e vinho chardonnay? Meu Deus, você me conhece tão bem Suficiente pra me preocupar Esquece Não é nada mesmo Só informação demais Tá, amor Eu dirijo de noite Eu te amo Muito, muito mesmo Ah, que legal Óbvio o dinheiro Tá vendo? É Sério? Loves in the air, cara Loves in the air Vou provocar alguém aqui Vou provocar alguém Porque o jogo tem como insultar Você vem aqui, ó Pra baixo Eu tenho aqui Dançar Flirtar Cumprimentar Celebrar Insultar Ou pacificar Pacificar quando tá aquela briga Discutindo ali na rua Naquela discussão Por exemplo Esse aqui eu vou flertar Com essa tiazinha aqui Ah, eu flertei com o cara errado Meu Deus do céu Não, não Nem vim aqui, tio Nem vim aqui Ah, deu moral, hein, cara Deu moral, hein Deu moral Cadê? Vamos lá Vamos embaçar com alguém aqui Olha só Quem eu achei Mais uma vez Vai se fuder Vai se fuder Foda-se Vai, provoca de novo Olha aí Tá me irritando demais Tá achando engraçado Eu vou te ensinar uma lição A casa vai cair pro seu lado, imbecil Vem aí Casa caiu Vem aí Ô, louco Como assim? Ah, vou zoar com você também agora Nossa, esse já é agressivo, mano Olha isso Nem se arrisca Lixo do caralho É sana pra se coçar? Olha isso, mano Cara de cu Quer alguma coisa pra rir? É só se olhar no espelho Vai se fuder Tu é mais burro que merda na rua Como assim, cara? Olha os insultos, mano Com tanto espermatozoide competindo Foi você que ganhou? Que se foda Caraca, gente Cês viram? Cês viram, né? Tão aprendendo aí os insultos Mas é isso aí, galera Queria mostrar um videozinho Em curiosidade Aqui no Watch Dogs 2 Uma coisa que eu faço Bastante Eu fico andando nas cidades Tudo canto Vou ouvindo Já vi cada absurdo Se eu conseguir ver As quebrações de carro Alguma coisa assim Se vocês curtirem aí Essa Um pouquinho diferente, né? Uma coisa meio Em off, né? Trago mais aí Trago mais Tem muita conversa, galera Sério mesmo Tem briga Nossa, tem muita coisa Destruição Discussão de trânsito Polícia chega e briga E prende os caras Eu achei que ia acontecer ali Que eu falei Olha, tá lá Mas não aconteceu Mas É isso aí, galera Se vocês curtiram Deixa o like aí Comenta aí O que vocês acharam Dos insultos aí Caraca, de todo espermatozoide Você que ganhou Isso foi muito bom E nos vemos no próximo video, galera Aquele abraço Fui